Fala gente, como é que vocês estão? Isso aí é da moto, isso aí é da moto. O que que eu faço com essa moto, hein, Sônia? Hein? Acho que vocês, eu falei, eu acho que eles deveriam dar uma opinião. O que que eu faço com aquela Harley, hein? O que que eu faço? Precisa me livrar dessa parcelinha dela. Ninguém querendo me comprar essa Harley. Rapaziada, hoje é um dia muito especial pra mim, sabe? Pra mim, pra minha família, pra tudo, pros meus funcionários, inclusive. Pra todo mundo. Exatamente 11 anos atrás, Deus mudou a nossa história, Deus mudou a nossa vida. E muitas coisas a gente viveu, né? Exatamente 11 anos atrás. Eu sempre falei, né? Quando nós entramos no ano de 2012, na época, eu falava pra minha esposa. Sueli, no dia 12 do 12 de 2012, Deus vai mudar a nossa vida. E eu falava isso sempre, falava isso sempre, durante o ano inteiro eu falava. E no dia 12 do 12 de 2012, aconteceu algo que mudou tudo, né? Muitas das vezes a gente pede uma resposta de Deus e não entende como que Deus vai responder. O que a gente precisa começar a entender é que a gente tem que crer, velho. Sabe, eu digo assim, a gente tem que parar de querer entender como que Deus faz as coisas. Porque eu vejo que nós, ser humanos, nós somos assim, né? Você vai falar pra um, por exemplo, eu vou falar pra um funcionário, velho, pega algo simples. Pega isso aqui, tira daqui e bota pra cá. Mas por que tem que mudar? Pra que tem que fazer? Por que isso? Por que aquilo? Nós, seres humanos, somos assim. Mas nós temos que entender que muitas das vezes as coisas que Deus permite acontecer nas nossas vidas, Ele não dá explicação. Ele simplesmente permite com o que vem a acontecer, pra que um dia a gente venha viver coisas maiores, coisas melhores. E na nossa vida foi totalmente complicado, porque Deus respondeu as nossas orações através de uma demissão. E através de uma demissão na minha vida, foi onde tudo mudou, foi onde surgiu o girinho do sofá, foi onde hoje muitas pessoas trabalham com nós. E é isso, eu decidi de falar um pouquinho, a gente tava aqui agora fazendo o pagamento do décimo pro pessoal, e daí a sua ele vai 12 de 12 de 2012, 11 anos já se passaram. E é isso, você que sabe que você tem um propósito de Deus na tua vida, você que sabe que Deus prometeu algo na tua vida, confia, pai, confia. Ah, mas veio com uma resposta ruim, é porque você não entende o mover e o agir de Deus. É porque você não sabe como que Deus quer agir na tua vida. E eu me lembro exatamente, cara, eu fiquei muito triste mesmo, mas eu não murmurei com Deus. E Deus fez coisas tão grandes na nossa vida nesses 11 anos. Foram muitas guerras, muitas batalhas, muitas lutas. Mas ebenésia? Até aqui o Senhor nos sustentou. E até aqui o Senhor vai abençoar a tua vida, o Senhor vai abençoar a tua casa, o Senhor vai abençoar a tua família, e vem 2024 pra grandes coisas, grandes bênçãos. Eu já profetizo pra você desde já. Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau.